Boa noite Você pode falar seu nome? Eu quem? Quem é que veio me visitar hoje aqui na minha mesa de oração? É o Rafael, é? É? Rafael? Rafael? É, Rafael. Oi, minha irmãzinha, é você? Quem tá aqui é o Rafael, a Mari. A Mari, oi, salve, salve, a Mari, minha irmã linda. Você quer deixar algum recado? Você veio visitar sua irmã, é? Foi. Rafael, essa casa que eu vou visitar lá no interior, você vai estar comigo lá, né? Uma casa assombrada, que a família tá em pânico, né? Você vai comigo, minha irmã? Vai? Maravilha. Você vai, né? E a Severa, vai comigo também, minha mentora? Sim. Vai? Maravilha. Lá tem muito espírito? Tá muito carregada a casa? Tá, minha irmã? Meu Deus, tá muito carregada. Tá. Mas vocês vão me ajudar, né? Eu vou conseguir tirar o espírito de lá, não é isso? É isso. Isso, né? Muito bom. É longe, né, Rafael? Daqui, né? Tem que sair cedinho. Sou mais de 100 quilômetros. Não é isso, meu mentor? Isso. Meu mentor? Meu mentor? Rafael? Mas vai dar tudo certo, é isso? Ei, Mari? Mari, você foi lá com a nossa mãezinha? Ela tá dodói, né? Minha mentora? Não deixe ninguém roubar lá seus vazinhos, tá? Suas florzinhas lá do seu jazido. Sim, né? Olha, legal. É, eu quero fazer uma grade agora pra cercar lá seu jazido. Tá bom? Você gostou das flores? Gostou? Meu Deus. Você quer um, Rafael? Um. Rafael, mas a sua família não cuida do seu jazigo, não? Sim? Eles cuidam, né? É sua mãe, é, Rafael, que cuida? É? É? É porque você era o filho caçulo, não era, Rafael? É isso? Era? E você era muito apegada à sua mãe, era, Rafael? E ela cuida do seu jazigo, não é isso? Isso. Tá bom, tem outro espírito falando aqui, né? Tem espírito, Rafael, aqui na minha mesa de oração? Sabe. Tem? Sabe. Ele sabe? Ele sabe. É uma moça, é, que tá falando aí, Rafael? Mas ela, ela quer ajuda, é isso? Eu falei. Você falou? É, minha mentora? Sim? Ela veio pedir ajuda, foi, minha mentora? Então, a gente tem que encaminhar, né, esse espírito. Né? Ela me acompanhou, foi? Meu Deus. Tá bom. Vou encaminhar ela, né? Vamos encaminhar ela, minha mentora. Como é o nome dela? Zéfa? Zéfa? Será que eu entendi? Zéfa? É isso, minha mentora? O nome dela é Zéfa, é? Minha mentora? Minha mentora? Minha mentora? É esse o nome que eu entendi? Zéfa? É, né? Ela tá falando aí, por trás da voz de vocês. Zéfa, o nome dela. Zéfa, né? Zéfa. É o Zéfa, é isso? É isso. Isso? É, Zéfa. Gente do céu, vamos encaminhar esse espírito, né? Tá bom. Vamos lá encaminhar, né? Com a ajuda de vocês, vamos encaminhar, Zéfa. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Encaminhar, eu. Isso. Isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.